Mostre zero pretensões e segundas intenções no começo da conversa com essa mulher. Zero. Oi, salve, grande Lorde da Sedução. Tô de papo com uma guria, garruxa. Ela demonstra com a atitude que tá afim, mas notei que ela tem certa dificuldade de se expressar e não dá abertura pro próximo passo. Ok, comenta. Tá. Tô de papo com uma guria, ela demonstra com a atitude que tá afim, mas notei que tem certa dificuldade de se expressar e não dá abertura pro próximo passo. Tá, legal, vamos lá. Gurias, gurias, meninas, minas, com dificuldade de se expressar, tímidas e reservadas. Presta atenção nessa chave que eu vou te entregar aqui, que pode, mano, salvar o teu próximo encontro ou tua próxima saída com uma mulher um pouco mais reservada, tá? Olha só. Nem toda mulher é tímida. Tem mulher que são, como pessoas, seres humanos, certo? Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais introvertidas. Tem pessoas que são mais carismáticas, abertas e com uma facilidade maior de lidar com as pessoas e outras pessoas que são mais tímidas, fechadas e mais elas com elas. O que que você tem que entender sobre essas pessoas? Primeiro, elas só precisam confiar mais pra se abrir. E eu vou te explicar. A mulher que é tímida e reservada pode ter certeza que ela é muito aberta com as amigas dela, com os amigos próximos dela e com a família dela. Ela ri, ela dá risada, ela pode até falar com um tom mais alto que você provavelmente nunca nem viu. Entenda que essa pessoa é aberta pras pessoas certas. Você só precisa ser a pessoa certa ou ser considerado por ela a pessoa certa. Eu falo que existem etapas. Quem leu meu livro sabe que eu falo de etapas em uma interação ou etapas em uma conversa. Como você quer que você queira chamar. Você precisa de etapas. Então eu sempre falo, do abridor tem a primeira impressão. Eu sempre falo que uma interação começa muito antes de você chegar. Você, bonitão, jogador, que pensa que você chegou na mulher. Oi, Fê, eu cheguei naquela mina ali, chegou o caralho. Ela chegou em você muito antes. Ela te olhou, você inconscientemente viu que ela te olhou, ou consciente, quando você é jogador, e você viu que você podia ir. Só que, na verdade, quem tomou a primeira decisão e a primeira atitude foi ela. Ela decidiu que ela te queria, ela olhou e você tomou a oportunidade. Ou seja, você agiu como homem. Exercitou sua energia masculina e simplesmente foi lá, depois de uma resposta, depois de um estímulo que não veio de você. Até respirar depois dessa. Olha só. Depois que você aborda, certo? Você vai ter a porra do seu abridor. Depois do seu abridor, em alguns segundos, ela vê se ela confia na tua intenção ou se ela vira as costas pra você. Então ela te olhou. Beleza. A olhar não significa quero te dar muito. Não significa isso, olha só, jogador. O olhar significa, ei, quero te conhecer melhor, mano. Vamos trocar uma ideia. Ela olha pra você e fala, quero te conhecer melhor. Chega aí. E você chega lá e estraga tudo. Por isso que leva um toco. Ô Fê, ela olhou pra mim, mas, mano, eu cheguei lá e ela não quis. Nossa, eu tenho certeza do jeito que você chegou, tá, jogador? Posso representar aqui pra você, de uma forma de atuação. É que eu não quero sair do foco. Mas eu sei o jeito que você chegou e foi de um jeito totalmente descalibrado. Agora, se você chegar de um jeito certo, ela vai validar a ideia que ela teve na tua mente. A ideia que ela teve na mente dela sobre você. Nossa, esse cara parece interessante. Aí você chegou e ela, hum, esse cara é bem interessante. Entendeu? Então, cara, uma mulher que é tímida e mais reservada, ela provavelmente vai te olhar. Mas se você chegar com uma porrada na mente, com muita energia, falando alto, ela vai se aquar. E pode te negar simplesmente porque você foi demais. É muita energia pra energia dela, bateu de frente e ela ficou mais aquada. Então, assim, tenha a observação apurada de olhar como essa pessoa se expressa. Como essa pessoa fala. Fê, ela fala de um jeito mais aquado, ela tá ali no cantinho dela, falando mais baixo. Se aproximando mais das pessoas, rindo de uma forma mais tímida. Com poucos movimentos, com pouco gestual. Beleza? Então, nessa mulher eu vou chegar exatamente do jeito que ela quer. Com uma energia um pouco mais baixa. Não assustando ela. Um pouquinho mais alto pra chamar a atenção dela. Mas ainda assim, num tom mais baixo. Quando ela te dá brecha e você começar uma conversa com ela, ela vai ter alguns segundos pra confiar na tua intenção. Se ela confiar na tua intenção, você não ganhou o jogo ainda. Certo? Você precisa, como um jogador, deixar aquela pessoa confortável com você. Muito confortável. E como você faz isso? Fica no conforto por muito mais tempo que você ficaria com uma mulher extrovertida, por exemplo. Tá ligado? Então você conhece ela. Ela confia na tua intenção. Você começa a trocar ideia com ela. E qual que é a melhor forma dela confiar mais em você ou confiar mais rápido em você? Simples. Mostre zero pretensões e segundas intenções no começo da conversa com essa mulher. Zero. Zero. Eu não quero nada. Eu quero trocar uma ideia. Vai ser quase como eu trocar ideia com a sua amiguinha. Mas, obviamente, vai chegar um momento que você vai mostrar a tua intenção. Mas no momento certo. Sem pressa. No primeiro momento, você não vai ter pressa. Você não vai querer falar ou querer olhar sedutor e com vozinha pra ela. Não. Pera aí. Fica ali. Deixa ela mais à vontade. Faz ela rir. Quebra. Eu falo que a quebra de humor é a melhor quebra possível pra uma pessoa que é tímida e reservada. A minha melhor... Isso eu aprendi, cara, com uma experiência minha lá na escola. Olha só. Lembra, Luiz, que eu falei pra você que eu conversava muito e eu era o único da sala que tinha lugar marcado, né? E aí a professora me colocava longe dos meus amigos, normalmente com pessoas mais nerdzão, que é mais quietão, tá ligado? Sim. E aí eu fazia os nerdzão falar como eles nunca tinham falado na vida deles, tá ligado? Ok. E isso era muito doido, cara. Porque o que fazia... Eu lembro até hoje. Pedro. O Pedro que sentava atrás de mim. Um cara muito inteligente. Nerdzão. Prestar atenção na aula. Não falava um A. As pessoas... Os caras ainda brincavam que ele era mudo. Que ele não falava. Poucas pessoas tinham ouvido a voz desse cara. E sabe o que eu mais ouvia desse cara? A risada. Eu adorava pessoas que gostavam do meu senso de humor. E eu gosto até hoje. O meu senso de humor é um pouquinho doido, um pouquinho peculiar. Se você rir das minhas piadas, irmão. Eu te amo. Eu já te amo. Eu quero te dar um abraço. É tipo assim... Tem pessoas que não entendem, gente. Tem pessoas que acham que idiota. Que cara idiota. Mas tem pessoas que riem. E as pessoas que riem do meu senso de humor, eu gosto. Então esse Pedro que sentava atrás de mim, ele ria de tudo que eu fazia. E eu comecei a me motivar muito. Eu comecei a ficar muito mais motivado. E comecei a fazer sempre muitas piadas com ele. E ele sempre ria muito. Ele sempre rindo. E ele rindo. E ele rindo. E aí, um dia, ele falou comigo. O Pedro me pediu minha borracha. Tá ligado? E eu entreguei a borracha assim e falei... Pedrinho, você fala? E ele rachou mais. E ele só rachava. E... E aí eu entendi. É isso. Uma pessoa que ela é mais tímida e reservada, Eu preciso quebrar essa barreira dele. Esse bloqueio dessa pessoa com risadas, com humor. Felicidade é uma das melhores emoções que a gente tem. E uma derivação da felicidade é o sorriso. Quando sentimos feliz, a gente dá um sorrisão. A gente sorri, a gente fica animado. E o sorrir é considerado, universalmente, um ato de... Eu estou bem. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Eu gosto da tua presença. Então, se você faz uma pessoa rir, com quebras de humor, Você vai deixando ela mais confortável com você. Porque você vai gerando emoções positivas nessa pessoa. E quanto mais emoções positivas, mais ela entende que... Caralho! Esse cara é bravo. E você vai gerando emoções, mais ela entende que... Amém.